Fala gurizada, tudo belezinha hoje com vocês? Tudo certinho? Olha só, hoje eu queria mostrar pra vocês como trocar essa extensão aqui. A gente tem um esquecedor aqui, como vocês estão vendo, só que o que aconteceu, olha só, ele ficou fixo em algum lugar e ele acabou deretendo aqui a tomada dele. Então a gente vai trocar isso aqui, vamos colocar outra. Porém, eu queria fazer um vídeo pra vocês e eu não tenho como fixar o celular. E não tem como alguém ficar segurando também o celular pra mim, então a gente vai tentar fazer um suporte pra fixar o celular, pra fazer um vídeo legal pra vocês aqui. Onde é que eu consigo mostrar pra vocês a minha mão mexendo nessa tomada. Então, a gente pegou uma madeirinha aqui, eu vou fazer um furo, eu vou botar essa madeirinha aqui e vou botar o celular em cima. Se bobear, eu vou até passar uma fita isolante. Olha só, outra coisa que eu gostaria de agradecer a vocês, ó, eu tô com o nosso canal aberto aqui, que nós estamos com 3 mil inscritos. Gostaria de bater aí os 5 mil, se vocês puderem ajudar. Fechamos 3 mil horas de vídeo assistidas e mais de 1 milhão de visualizações. A gente quer agradecer a vocês aí por compartilhar, por deixar o joinha lá e sempre dar um apoio pra nós nos vídeos. Então, o nosso muito obrigado e com vocês sempre tamo junto pra facilitar a vida de vocês. É isso aí, tamo junto. Então, pra nós fazermos o nosso suporte de celular, eu vou precisar de um pedacinho de madeira. Peguei um pedacinho de madeira aqui de pinos. A gente tinha esse suporte de microfone. Ele é fixo aqui na mesa e já tem um parafuso onde é que vai preso o microfone, que é um parafuso 8. Então, vamos precisar de uma broca 8 e uma parafusadeira ou furadeira. E a gente vai fazer um furo aqui pra depois encaixar essa peça aqui dentro. Então, nós vamos lá. Vamos fazer? Vamos junto. Segue. Aqui tá o cantinho da peramenta. Vamos ver. O cantinho da peramenta aqui provavelmente deve ter alguma coisa, ó. Então, nós temos aqui a 8. E a parafusadeira? A parafusadeira tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vem junto. Vou pegar a broca número 8. Parafusadeira. A gente já tem um vídeo aí no canal mostrando pra você das parafusadeiras. Então, se você quiser dar uma olhadinha aí pra você que não viu ainda. Temos aí no canal vídeos da parafusadeira, da Tico Tico. Então, vamos fazer um furo no centro. Eu vou botar aproximadamente onde é que eu acho o centro. Vamos fazer o furinho. Vocês também podem ver o tamanho do furo. Até onde vocês querem. Pela broca suja, tá vendo? Tô fazendo o furo aqui e já vejo quanto de furo tem. Eu calculo que aproximadamente isso que eu preciso ir lá. É isso aqui. Fiz o furo. A gente precisa pra fazer o nosso suporte. Vamos lá. Vamos ver. Vamos testar a ver se vai dar. Estamos chegando aqui. Vamos testar. Vamos ver. Essa pecinha que eu tenho aqui no microfone. Ela é de rosquear. Então, nós vamos segurar aqui com o alicate. Vou colocar o furinho que eu fiz aqui. E vou girar. Como já tem a rosca, automaticamente vai ir se fazendo a rosca. E detalhe, tá pessoal? Vai ficar bem firme. Não precisa rosquear tudo também. Já tá fixo. Dá uma apertadinha nesse parafuso aqui também. Temos o nosso suporte de celular. Vamos fazer o videozinho agora? Vamos meter. Tá aqui, tá pronto. Fizemos o suporte. E agora, vamos testar pra ver. Eu vou botar na minha câmera aqui. Vou botar no meu vídeo. Vou dar uma clareadinha na tela. Vamos fazer um teste. Vamos ver. Ficou legal, né? Dá pra até dar uma aproximadinha. Agora, vai ter vídeo novo no canal. É, vai ficar uns videozinhos mais legais pra vocês aí. E é isso aí. Tamo junto.